E o consumo de feijão por brasileiros vem caindo ano a ano. Nos últimos 16 anos a queda foi de 50%, mas segundo uma empresa de comércio exterior, o quadro de queda é causado essencialmente por dois fatores e nós vamos entendê-los agora. Uma das causas para essa redução é a concorrência com alimentos ultraprocessados. O brasileiro tem consumido mais esse tipo de alimentos e também a demanda de exportação. O Brasil tem uma grande participação na questão da exportação de feijões porque nós produzimos cerca de 11% do que é produzido no mundo. Então, outro fator de a gente ter uma grande safra e o produto permanece alto é devido também à redução de área plantada. A gente produziu em 2022 cerca de 3 milhões de toneladas. Mas pelo fato de ter muita procura desses países, o Brasil acaba exportando bastante e acaba aumentando o preço aqui no mercado nacional. A gente chega em mercados como São Paulo, por exemplo, a ter uma média do preço do feijão carioca, que é um dos preferidos brasileiros, por volta de preço médio de R$10,00 o quilo. Só esse tipo de feijão sofreu um aumento de 28% no último ano. Então, apesar de ter uma grande safra, a grande procura no mercado internacional é o que eleva o preço. Então, vamos lá.